Oi, 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 gente! Voltei com mais um vídeo de Swatch. Dessa vez eu trouxe uma coleção neon da Sadoc. São quatro cores bem chamativas mesmo, bem neon, bem verão, né? Eu recebi essa coleção aqui da marca e a primeira vez que eu recebo da marca eu vou usar para testar e contar para vocês. Eu amei os nomes, gente, são muito engraçados. E tem até um tom perolato, como esse roxinho aqui. Vamos lá? Vou começar pelo verde, né? Aquele nosso momento Halloween chegou, é agora. Esse aqui se chama Credo, que delícia! Achei o nome dele um pouco sugestivo, né? Mas seguimos em frente. Vou abrir para vocês verem o pincel e a consistência, tá, gente? Eu achei o pincel deles um pouquinho fino, mas ele abriu bem, cobriu bem na unha. Só achei o esmalte ralo. Não sei, vou passar na unha para vocês verem junto comigo. Achei um pouco ralo. É, gente, na primeira camada, sim, a gente vê que falta um pouco de consistência nele. Eu acho que eles não vão cobrir com duas, né? Releve os dogs latindo por trás, porque é o momento. Passei ele em todas as unhas e fiquei pensando que o Halloween deveria ser amanhã para usar todos os neons que eu tenho, mas seguimos em frente. Vou passar a segunda camada e eu acho que... dois fatos. Vou começar pelo verde para vocês entenderem, tá, gente? Passei duas camadas. Eu achei que está manchado com duas camadas, mas eu achei o esmalte grosso. Eu tentei fazer camadas finas, mas eu achei que esse tom de verde, ele é um pouco mais grosso do que os outros. Ele não tem uma pigmentação tão forte assim, né? Mas verde, vocês sabem, é difícil. Então, esse aqui é o que vocês precisam passar uma camada de branco por baixo pra eles ficarem mais pá. Cheguei, sabe? Passei três camadas do verde e conto pra vocês que secou rápido. Sim, secou. Secou mais ou menos fosco, que vocês sabem, isso acontece sempre com o esmalte neon. Nem passei o extra brilho pra vocês verem que ele fica mais ou menos assim. É um verde bem chamativo, é bem cheguei. Não acho que ele vai amassar. Se vocês passarem um extra brilho, um secante, eu acho que não tem problema não, gente. Eu acho que vocês conseguem usar de boas, tá, gente? Não acho que combine comigo, mas é um verde bem legal pra gente usar no Halloween. É aquela cor assim que fica... chama atenção em todos os cantos que vocês forem. Sério, gente. Ela é bem cheguei. Vou pro rosa. Esse rosa aqui estourou quase a câmera, que não gostou dele, mas ele é lindo. Esse é o Tutupon. Ah, que nome? Passei também três camadas. Apesar dele ter uma pigmentação melhor do que a do verde, tá, pra vocês verem que ele ficou bem, ó. Ah! Ele não cobriu com duas. Ficou ligeiramente manchado. Se passasse uma de branco por baixo, eu acho que ficaria melhor. Mas sozinho eu precisei cobrir com três camadas, tá? Não é novidade, gente. Vocês já sabem que esmaltes neões, eles não são tão fáceis assim de esmaltar. Tantos neões quanto tons pastéis. Vocês têm uma certa dificuldade. Esse aqui também ficou fosco. Dá pra vocês verem que entre uma camada e outra eu esperei ele secar bem. Então dá pra vocês verem que ele ficou bem fosco, né? Eu sempre espero secar bem antes da próxima camada. É melhor dar menos bolinhas, né? E é bom, gente. É sempre preferencial. Passei três camadas e ele realmente é bem iluminado, vamos dizer assim, né? Ele chama atenção, sim. Mas como as pessoas estão acostumadas em ver a gente de unhas rosas e tem muitos tons de pink que chegam a ser quase neon, eu não acho que tenha problema de usar esse tom de rosa assim no dia a dia. Se você for, assim, bem feliz, né? Digamos assim, ficou bonito, ficou lindão nas unhas, ficou fosco, semi-fosco assim. E acho que esse aqui brilha até na luz escura porque ele tem um brilho bem mais forte do que os outros, assim. No vídeo dá pra vocês verem que ele quase lacrou mesmo, né? Achei bonito. Vamos para o roxinho. Roxinho, adoro aqui. O laranjinha, esse aqui, gente, é o Brinks. Nome diferente, né? Nome estranho, não sei. Passei tão bem três camadas. Achei que ele é o meio termo entre o verde e o rosa. Ele tem mais pigmentação do que o verde. Não cobriu tão bem, assim, tipo, três camadas. Mas ele não é tão chamativo, tão neon quanto o rosa. Tem de tudo, gente, nessa coleção. É uma mistura. No fim das contas, vou falar logo pra vocês. Passei três camadas em todos, porque eu achei que todos precisaram. E todos ficaram foscos. Então, se vocês quiserem usar e preferem um esmalte brilhoso, passa o extra brilho, tá bom? Super indico. Achei que esse aqui também ficou um pouco mais grosso, em questão de consistência. E o verde são os dois mais grossinhos da coleção. Também usaria com uma camada de branco por baixo, que ficaria bem melhor. Mas dá pra vocês verem que na terceira camada ele ficou bem chamativo mesmo. Bem neon. Então, ficou. Ficou bem cheguei. Bem mesmo. Esse aqui eu achei perfeito pro carnaval, que eu acho que nem no Halloween eu usaria. Não é o tipo de tom que combine muito com a minha pele, né? Mas tem gente que adora um laranjinha. Então, super indico. Ficou bonito, que é uma beleza bonitão, né? Ó, gostaram? Eu sei que tem gente que ama laranjinha, tem gente que ama leão. Então, ó. Cai nessa, porque aproveita o momento e tem tanta coleção leão por aí que tá ótimo. O último da coleção, que é o roxinho. Na verdade, ele é perolado. Ele tem um brilhinho azulado dentro dele. Esse aqui é o Quem Me Dera. Eu achei o máximo ele ser perolado. Porque essa profundidade faz com que ele fique mais bonito. Eu sempre acho melhor quando o esmalte tem um brilho. Porque quando você olha, ele fica... Oh, ele é diferente. Ele é assim. E ajuda também a você esmaltar. Vocês percebem que geralmente com duas camadas, esses perolados ficam melhores. Esse aqui eu passei três. Porque ele é um tom puxado pro neon. E ele ficou um pouco manchado com duas camadas ainda. Eu passei a terceira. Finalizou, que foi uma maravilha. Eu achei que ele é mais fino do que os outros, em questão de consistência. Então, com três camadas, ele não ficou tão grosso. Acho que talvez seja porque ele tá meio perolado. Não sei dizer, gente. É questão de marca. Às vezes foi o lote que eu peguei que parece um pouco mais fino. Não sei, tá? Passei três camadas. Fiquei até com ele nas unhas. Não amassou. Não aconteceu nada de errado. Tá ótimo. Também um pouco fosco. Não é tão fosco quanto rosa. Parece que ele é semifosco, sabe? Mas ele é muito bonito. Achei o mais bonito da coleção. Porque ele tem um toque especial, né? Aquele glamour que vocês sabem que eu amo. É a segunda coleção de neon que eu faço suave pra vocês. Eu vou deixar o link aqui em cima da outra. Confesso que eu gostei bastante dessa daqui. É óbvio, né? Tem gente que prefere uma ou outra. Mas dá uma olhadinha na outra lá. Se vocês querem também ver alguns esmaltinhos neões. É de outra marca. E eu gostei desse daqui, gente. Olha, não passei extra brilho. Ele não tá com aquela aparência de ser tão fosco. Ficou bonitão. Ficou bem usável esse no dia a dia. Usei os quatro. Meu preferido foi o roxinho. Mas o rosa também tá bem legal. Meu preferido foi este aqui. Ele é lindão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Me diz aí qual que vocês gostaram mais.